E aí galera, como vocês estão? Alexandre Kikoroca aqui na área com mais um Gameplay. Vamos jogar dessa vez um clássico dos arcades, o Altered Beast. Vocês estão vendo aí a demonstração do jogo, vamos jogar já já. Só para mostrar um detalhe, que é esse detalhe, quando o personagem se transforma, aparece um... Vamos iniciar aqui. Deus, a mente da morte, eu vou poder resgatar a filha dele, que é a Atena. Comandos básicos é um pulo, botão de estoco, botão de churro. Para dar o pulo alto perto para cima é um pulo muito alto. Temos que pegar esses bobos brancos. Power Up. Dá um Power Up. Que sorte. Que sorte. Que sorte. Ate. Que sorte. PORCE. O PRCE. Ai, nossa, essa é a mãozor. Toma ele. Welcome to your doom Death A piece D D Ok. Chefe. Ficou deles. Lá atrás dele Vena Baixo Cuidado assim Vai agarrar o nai Vai agarrar Perco o vidro para praticar brilho Vamos escapar Foda em axe O louco, eu estou dando porrada Não é apertado não Tomei um dragão O chefe Vai enfrentar o chefe Se a gente vai transformar Tomei um dragão Dove Um Tomei um dragão Tomei um dragão E aí E aí E aí E aí Exato Hahahaha Eu não quero energia de jeito nenhum Falco a tempo Olha a roubalheira Nunca desiste Tchau Tchau Eita Ah Ah Agora Estou Power up Power up Power up Back by O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?